O programa foi transformado em lei em 2009, a partir de uma proposta do deputado Juarez Ponticelli. O objetivo, além de prevenir a prática do bullying nas escolas, é capacitar os professores para buscar a melhor solução para o problema. A monografia, defendida pelo jornalista Alexandre Bach, servidor do parlamento catarinense, envolveu o levantamento teórico em trabalhos e publicações. Há análise de dados fornecidos pela Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual e entrevistas com diretores de unidades da Rede Pública do Ensino Fundamental. O programa de enfrentamento ao bullying e combate à violência escolar é um instrumento fundamental para a promoção da cidadania, porque ele conscientiza a sociedade e a comunidade pedagógica sobre a violência nas escolas. Ao mesmo tempo, o programa, eu detectei que ele pode avançar no sentido de acompanhamento do processo, para verificar quais as ações que estão indo bem e quais as ações que podem ser melhoradas. A orientadora da monografia foi a professora Silvia Coneglian, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela reforçou a importância do tema pesquisado por Alexandre. Primeiro porque é uma questão humanitária, né? E estamos num estado de direito, num país democrático, as relações pessoais têm que ser pautadas pelo respeito e se há um silenciamento, esse silenciamento é pernicioso, então a questão tem que ser enfrentada. A banca examinadora aprovou a monografia e destacou a comprovação da importância do programa de combate ao bullying na busca por um ambiente escolar tranquilo e sadio. É um trabalho de muita relevância, um tema muito relevante e vim colaborar também na questão dessa avaliação de um programa existente sobre o bullying aqui na Assembleia.